Minha casa? Ah, não é minha casa, eu não sou Malga. Prepare para a batalha. Seleque seu herói. Eu vou encontrar o meu próprio caminho. Ok, você ainda tem o meu carro no mercado livre que chegou ali na loja. Eu posso. O que é para mim? Eu lhe ofereço dinheiro. Mas eu não acho que isso é o que você está depois. Não. Então... Tem alguma história sobre o cão? Não. 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 O que é? 5,4,3,2,0. 1. 1. 1. Objeto. Eu estou. Vamos lá. O que é? 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 Tamo. Não. Um handá para a bin telesão, é? É? Nossa, que tristeza, nossa, eu tomei o bagulho no meio do dash, eu fui pro lado da Ashe, vai, desculpa, amigo, nossa, oh não, ele vai, ai, puta merda, peguei o último, ah saca delimitada, acai acai. Cadê? Cadê essa merda? Ai, fomeu a bala. Nossa. Ai, quase. Tamo aqui. Tamo bem. Ele tá na... Ah, ele matava... Enfim. Enfim. Emily. Uh, nossa. Ele vai... Ah, ele não veio aqui. Ele veio. E esse, né? No. Esse é um dirigente. Ouvre mais forte... É건 sem toingーブesse. Acabar em frente. E aí chegou Olha os cocos São muitos Você viu os muitos cocos Cocos Estou dentro e eu vou manter você seguro Entendido 400 pushups antes de todos 400 pushups Quase que a Ashe foi Ai Desaparecido E aí Eu tenho você Errou! 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 Isso acaba agora! Isso acaba agora! Não, isso acaba agora! Isso acaba agora! Como uma luta gentil! Lá não protege a vida! A gente não protege a vida! A gente não tem que escuro! Eu estou com o seu dash de mistério! Vamos gente! Tem uma arvorezona aqui muito louca! Vai Bob! Nossa eu errei! Era o momento do Bob estar no alto! E eu errei! Restorando o balanço! E aí 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 A E aí E aí I'm going in Ai no Bye bye É burro Wuxi, nossa minha mãe estava me ligando Eu não veia o tempo Que isso? Peraí, deixa eu ligar de volta pra ela pra ver, só um segundo